Aviso, este vídeo contém spoilers da campanha de Anthem. O primeiro compromisso do Arcanista é com a humanidade. Buscamos o conhecimento para que ele ilumine os cantos obscuros e traga ordem ao caos. Que seu caminho siga sempre o rumo a uma melhor compreensão. A curiosidade humana é o que promove a evolução como espécie. O desejo do conhecimento, da necessidade de saber, sempre nos instigou a ir além. A buscar mais, a não nos contentarmos com o que já existe. Dessa maneira, surgiram os Arcanistas. Um grupo de pessoas que ansiava, acima de tudo, o saber. Independentemente da área em que desejassem atuar. Assim sendo, o termo Arcanista engloba essencialmente todas as áreas de estudo nas quais a raça humana dispôs seu empenho. Historiadores, botânicos, geólogos, filósofos. Do conhecimento do mundo natural à compreensão das relíquias dos formadores e, por fim, da própria existência humana. Os Arcanistas veem como um dever moral e espiritual a preservação e divulgação do conhecimento adquirido da humanidade. É fato conhecido que Idris dos Olhos Cinzentos, um dos mais famosos Arcanistas de que se tem notícia, deixou seus amplos conhecimentos sobre manipulação do ardor para seus pupilos. Entretanto, seria necessária uma maneira mais contundente para que se desse a propagação de tal conhecimento. Assim, Arden Vassa, o mais famoso pupilo de Idris, construiu a Academia Veláthra e Anshar, onde Arcanistas poderiam se assentar em segurança para se dedicarem totalmente ao estudo da manipulação do ardor, do mundo ao redor e desenvolver novos meios para aperfeiçoar tal compreensão. Em Veláthra, a despeito da dedicação às múltiplas áreas de conhecimento, a Academia fora construída com um intuito mais específico, o estudo das Relíquias dos Formadores, conhecidas pelo nome Anéis dos Formadores ou o Portão do Anel. Não obstante, devido à localização favorável, também um observatório astronômico fora construído para a Academia, sendo este a ruína melhor conservada de Veláthra, pois anos mais tarde, em alguma data próxima aos anos 150 da Legião Vitoriosa, a Academia seria assolada por uma atividade sísmica muito intensa, que chegaria a tombar os Anéis dos Formadores e que arrasaria com a própria Veláthra. Contudo, especula-se sobre uma ativação súbita dos próprios Anéis dos Formadores que possa ter resultado na atividade sísmica que destruiu Veláthra. A despeito de seu fim trágico, Veláthra trouxe grande prosperidade aos Arcanistas, bem como elevou nomes de muitos. Mas, nenhum mais do que Aer, Praedin, um Arcanista obcecado por astronomia, que foi capaz de mapear os ciclos lunares, sem os quais, dificilmente, o Relógio Lunar de Antion teria sido construído. Anshar, por sua vez, também um abrigo para muitos Arcanistas, ainda maior até que Veláthra, também sucumbiria, porém, para um mal consideravelmente mais tenebroso. Arcanistas de Anzo Antigos acreditam que esse lago foi o lar de uma espécie de criatura. As passagens subaquáticas do lago levam até o cenote de Anshar, então, é possível que essa criatura tenha algo a ver com o que ocorreu por lá. Talvez o Vigia do Pântano, o Anzo Exurite, e a Sombra Misteriosa que caiu sobre Anshar, sejam a mesma coisa. Exurite, Vigia, e a Sombra que caiu sobre Anshar. Três mitos ecoados através dos tempos, que continuam a estigar a imaginação daqueles que os conhecem. Exurite, o Devorador de Dianos, em cuja lenda teria surgido o Grande Diano, Exurite fora posteriormente imortalizado por Falon Dalathi. Em cuja obra, o monstro seria uma das ameaças aos três freelancers. O Vigia do Pântano, citado em O Volume de Tarsis, com uma fera batalhada por Sanadín, tem seu momento de destaque na épica luta de Três Dias e Noites, onde os adversários, tomados pela exaustão, desabaram um sobre o outro. Por fim, o sangue da criatura cobrira Sanadín e lhe dera donos secretos que lhe renderam o nome Irmã Sombria. E finalmente, a sombra que caiu sobre Anshar, sobre a qual as escassas informações hesitam em se aprofundar, além da óbvia constatação da destruição da cidade de Anshar. Tais mitos, de fato, possuem suas similaridades, mas se tomarmos como base a teoria de todos os três se tratarem da mesma criatura, seria mesmo possível que o Vigia do Pântano, cronologicamente o primeiro ser citado, após sustentar tantos ferimentos, teria sobrevivido por centenas de anos e se recuperado a ponto de destruir a cidade arcanista de Anshar? Tendo os freelancers notadamente afastado o Anzu e Zurich do que se tornaria o Grande Ediano, parece pouco provável, se seguida a linha de raciocínio desta teoria, que uma criatura derrotada, pelo menos duas vezes por lanceiros, fosse capaz de destruir uma cidade inteira. Com a queda de Anshar, seria a vez do Santuário de Dunar assumir seu lugar na história. Dotado já de sua própria lenda, Dunar existe desde tempos imemoráveis, mas foi somente em meados do século II, quando arcanistas de Anshar se mudaram para lá, que o local ganhou destaque. Em pouco tempo, Dunar se tornou a principal academia arcanista de Bastion. Sua imensa biblioteca dispunha de todos os dados históricos, salvos das catástrofes de Anshar e Velatra. E foi nos pátios de Dunar, que Mederines, famoso por seu entendimento do hino da criação, filosofou em longas discussões sobre a natureza da existência, catalogada posteriori na comumente citada obra Diálogos. Mas, como todos os assentamentos arcanistas no norte de Bastion, também Dunar teria sua vez em uma catástrofe. Em 297, da Legião Vitoriosa, um jovem arcanista trouxe uma relíquia para a biblioteca. Não se sabe se já estava ativa ou se ativou-se durante seu período lá. O fato sabido é que os cataclismos causaram a perda total da história lá retida e em centenas de mortos. Surge, então, uma figura notória, cuja menção provoca em diferentes pessoas sentimentos opostos. Raban Maury. Raban Maury, preocupado com as constantes perdas de dados arcanistas, compila suas descobertas e as de diversos colegas seus no que foi chamado de Manuscrito Elísio, para que, segundo ele, todos pudessem entender melhor esse brilhante e perturbador enigma que é nosso mundo. O objeto era um enigma apresentado pelos formadores e não pude descansar até que a resposta fosse minha. Quando finalmente descobri a verdade, isso me abalou profundamente. O instrumento desafia tudo. Isso muda tudo. Maury, ao contrário dos demais arcanistas e de suas próprias crenças, escondeu todas as suas descobertas, pois sabia ele que se tamanho conhecimento caísse em mãos erradas, toda a humanidade estaria em perigo. No entanto, esconder conhecimento para sempre também não estava em seus planos. Assim sendo, Maury deixou inúmeras e complexas pistas para que somente alguém capaz de entendê-las e que verdadeiramente se dedicasse à sua total e completa compreensão fosse digno de encontrar tais dados, pois sabia ele que estava sendo seguido de perto pelo Simpósio de Anshar. O Simpósio de Anshar, assim, supostamente um conselho de arcanistas que deseja restaurar a ordem da gloriosa era de Anshar. Uma ideia ridícula. Aqueles que se apegam cegamente ao passado se enganam e estão fadados à estagnação. Se esse simpósio existe, se esse é seu objetivo, então eles escolheram se tornar inúteis. Os esforços de Raban Maury renderam frutos. Seus conhecimentos acumulados, bem como sua mais preciosa posse, a relíquia Auspex foram escondidas do Simpósio. Porém, apesar dos meios violentos do Simpósio não terem obtido sucesso em recuperar as informações de Maury, tais meios o privaram de sua vida. Da mesma forma que freelancers, arcanistas nem sempre recebem o devido crédito, muitas vezes, lembrados como encrenqueiros por se atirarem nos piores lugares em busca do conhecimento e terem frequentemente de ser resgatados, suas escolhas de objeto de estudo os levam a optar pela sabedoria em troca da própria vida. Uma busca honrosa que não fossem estes capazes de tamanho sacrifício, a humanidade teria permanecido na escuridão. Este é seu legado. Nosso lugar é lá fora, no mundo, não é atrás dos muros brancos da cidade. As verdadeiras descobertas, aquelas que nos estimulam e fortalecem, estão aguardando os poucos com a coragem de arriscar tudo em prol do conhecimento. Legenda por Sônia Ruberti